Música Olá amor, tudo bom? Tudo bom com você? E vem aqui falando inglês aí Hello sugar, how are you? Sejam bem vindos mais uma vez ao canal Karina Seja bem vindos mais uma vez ao canal Karina Seja bem vindos mais uma vez ao canal Karina Seja bem vindos mais uma vez ao canal Karina Seja bem vindos mais uma vez ao canal Karina Seja bem vindos mais um vídeo sensacional Estou super animada porque a gente vai estar estreando Mais um quadrinho fantástico aqui do nosso canal Isso mesmo como vocês já leram aí na descrição Meu novo emprego Que eu vou mostrar pra vocês Diversas carreiras personalizadas Fantásticas Criadas pelos mothers simmers E hoje a gente vai estar falando De uma carreira bem interessante e polêmica Wicked jobs ou trabalho imoral É polêmico e a gente gosta disso, né gente? Pois é Então, espera aí um instante Você que assiste os meus vídeos E ainda não é inscrito no canal Dá uma pausinha aqui no vídeo E vai logo se inscrevendo É só clicar nesse botão vermelho aqui Não custa nada, tá? E você que já é inscrito Tá pensando em se inscrever Ou tá se inscrevendo Não se esqueça de deixar uma joinha maravilhosa Que é pra apoiar aqui essa Simmer louca Que traz vídeos pra vocês Não se esqueça também de comentar Porque eu amo De partilhar aquele vídeo maravilhoso Para o seu amigo Simmer Que tá postando conteúdo personalizado No seu jogo Bora ver o vídeo, né gente? Bom Então, minha gente A gente clica no celular E a gente vai lá E procurar um emprego, né? Que eu diria que na vida real fosse assim Procurar emprego Tão fácil Como no The Sims, né? Só que não Então a gente vai lá E vai Trabalho e moral Trabalho e moral O sexo gratuito ou não Poderia ser O seu corpo para ganhar dinheiro Ramos de carreira Estrela pornô E prostituta Que é isso Que a gente Só passaram Ok Contratando a madura com câmera A gente vai ganhando Então nove simulionas por hora E a gente trabalha Das dez da noite Às quatro da manhã Vocês trabalham também os domingos Terças, quartas, quintas, sextas E sábados Ok Depois que você entrou Na carreira de trabalho e moral Karina agora ocupa O cara da madura com câmera No seguinte local Falem Inc Que é o nome lá da empresa, né? Ela começa terça Às dez da noite Ok Tem mais informações De nove simulionas por hora A gente já viu Isso Humor ideal Paqueradora Que é o humor Que você tem que ter Tarefa de promoção Alcance do exibicionismo E tarefa diária Assistir o pornô, né? Que é isso Que tarefa mais fácil Essa, né? Que a gente vai de graça Então depois de chegar a hora A gente vai Que é isso? Que é isso? Meu Deus Sai daqui Ponto de macumba Que é isso que eu vou Gente, desculpa Ela não tava lá esperando Que é isso Tá na minha porta, gente Que é isso? Ok Então a gente vai lá Ela vai simular E ela vai simular Indo num trabalho, né? Simular Tá lá fazendo as coisas Que tá a fazer A gente não pode acompanhar Mas a gente tem que esperar Até ela chegar em casa Então eu vou avançar Até ela chegar em casa do emprego Mas a gente pode então Pôr aqui Trabalhar duro Ou sair mais cedo Mas eu vou pôr trabalhar duro Porque é melhor Vamos lá avançar Vamos lá avançar Vamos lá avançar Vamos lá avançar Até chegar em casa Ok? Depois eu cheguei em casa Normalmente como nos outros empregos Vem a quantia de dinheiro Que ela recebeu Que são os 54 simoleones Como já disse Igual aos outros trabalhos Aí do Deskens Você não pode acompanhar Ela no emprego Mas o que você pode fazer também É a tarefa diária Que é uma coisa do mod Em mais escolhas Web E assistir Or não, ok? É uma das opções Simplesmente do mod Onde você vai poder assistir Esse tipo de vídeos E vai aparecer então Aqui acaba de começar Assim que você iniciar a tarefa E vai aparecer concluído Assim que você terminar Com a tarefa Trabalho Então gente Agora a gente vai Fazer promoções na carreira Para ver quais são os níveis Que você pode atingir Se escolher uma daquelas carreiras Até onde você precisa, né? E a gente vai estar utilizando Um sheet, né? Que é muito conhecido por todos nós Que já temos aí no jogo Que é o MC Command Center A gente vai utilizar o MC Command Center Para a gente poder então Trapassear A gente vai em MC Sheets E a gente vai Sheets de carreira Promoção na carreira Ok Promoção também A gente foi promovida A novinha popular Ok? Mais uma vez Novinha viral Ok, né? E mais uma vez E Bom Ok Agora a gente tem a opção De escolher Um desses ramos Se a gente quer ser estrela pornô Se a gente quer ser Garota de programa Ok? Estrela pornô Então você queria se tornar Uma estrela pornô Bem, essa é a sua chance Você está no caminho Do triple X Agora e Cada jornada Precisa de começar Em algum lugar Se você trabalhar Dura e jogar Estas cartas Bens Você poderá se tornar Aquela pessoa Que toda a gente Pensa Enquanto se toca No mundo todo O Senhor Órtico Supremo Pode vir Ok? A vaga disponível Você tem em cena Você ganha 24 simoleones A hora Trabalhando Das 9 horas Da manhã Até 16 horas E você Trabalha Ok Onde você quiser Depois você tem Carta de programa A gente tem O tapar Isso daí E se seu corpo Virasse seu ganhador De dinheiro Ganhei popularidade E experiência E você pode Um dia Transformar Esse corpito Em ouro Ok? Vaga disponível Novinha do Beco E você vai ganhar 23 simoleones A hora Ok? Muito bem Eu vou escolher agora Estrela Acho que eu vou escolher Estrela por não Porque a gente vai ganhar Um simoleone a mais Que dentro de programa Ok? Vou escolher Bom Eu vou escolher isso E é isso que vai aparecer Promovida A gente tem cena A galera foi promovida A gente tem cena Agora ela vai ganhar 8 simoleones a mais Por hora Chegando ao total De 26 simoleones Seu primeiro turno Trabalha quarta-feira Às 9 horas De 26 Blá 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 E tudo mais Aquilo que você precisa Saber de 5 Mas a gente não vai ficar Por aqui A gente vai promover Ainda mais Assim Pra você ver Até que nível Essa estrela de pornô Pode chegar Pelo que eu sei São 5 níveis Mas a gente vai Estar conferindo aqui Pra ver quais são Os níveis Ai não é comando De sim Peraí onde mesmo Não sei como é De center MCX Aqui mesmo MCX De carreira Ok Promoção na carreira Vamos promover Ok Ela foi promovida No modelo Gozo nível Gozo nível baixo Ok Que mais Mais uma vez Ok Lá não deu Atriz XXX Notada 183 simoleones Da hora Recebeu muito dinheiro Tá bom Atriz local Sendo reconhecida Muito bem 303 simoleones Da hora Atriz bem estabelecida Dos sonhos Ok Celebridade pornô Ok E por último Super atriz XXX Onde você vai ganhar 153 simoleones A hora Meu Deus E você tem que ter O nível 5 Em Ruhu Ruhu Que você só pode ter Ruhu Se você tiver instalado O Wicked Wims Então você tem que ter Wicked Wims Tá minha gente Agora a gente vai escolher A outra carreira Que é de garota de programa Para ver Qual nível então Que a gente pode atingir Ok A gente tá aqui E chegamos A gente ganha 25 A hora Não pensei que era 23 Mas Parece que era Ok Cheat de carreira Promoção na carreira Bom Queridinha da vizinhança A gente vai ganhar Então 35 simoleones A hora Mais uma vez Vamos lá Famosinha Que a gente vai ganhar 136 A hora Ok Prostituta de bordel Ok A gente vai ganhar Pouco Né 350 Mas de qualidade Vamos lá ver De empresas Ok Que isso De empresas Acho que vai ter Um número fixo De empresas Que a gente vai Estar trabalhando Ai Deus Prostituta de luxo Que é o último Que você vai estar ganhando Então 501 simoleones A hora Né gente Né Bom Basicamente É isso Né Gente Que você São os níveis Que você pode atingir Se você escolher Uma dessas carreiras Deixo muita sorte Para vocês Se você escolher Se você quiser abrir Asas de imaginação Faça como eu E crie um estúdio Como esse E ponha o seu Os combombo Né O modo de transportador Na cama Faça puzes E faça o seu sim Faça o seu sim Praticar o exibicionismo Através do Das animações Do Wicked Wims E assim Você poderá Tornar o seu jogo Mais criativo E tornar ele Muito mais interessante Né Eu gostaria Que esse jogo Que esse mote Fosse mais interessante Que a gente Podia seguir o sim Para ver como é que era Podiam criar o assim Mais elaborado Mas Isso também já É mais do que suficiente Então minha gente Se você gostou do vídeo Não se esqueça De clicar em gostei Não se esqueça De se inscrever no canal Se você assiste meus vídeos E é novo por aqui Comente por qualquer coisa A gente se vê no próximo vídeo E beijo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto